Vou falar pra vocês que é mais fácil ficar aqui do lado do balcão do que aqui, tá? Aqui é meio complicadinho, mas não tem nada. Hoje eu vou falar pra vocês sobre João Evangelista, um dos apóstolos de Jesus. Como eu já disse, ele é um dos doze apóstolos escolhidos de Jesus. Nasceu em Bethsaida, era o mais novo, era pescador. Filho de Zebedeu e Salomé, era discípulo de João Batista. Irmão de Tiago Maior, que é o nosso querido Tiago aqui da nossa casa. E também era apóstolo de Jesus. E três foram suas obras, o quarto Evangelho, o Apocalipse e as três cartas. E ele desencarnou o próximo de cem anos. Conta-se que numa manhã, o mestre se apressou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apóstolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejas participar das alegrias da Lua Nova? João e Tiago, que já conheciam as pregações de Batista e que tinham ouvido na véspera esses ensinamentos de Batista, tomado de emoção, se lançaram para ele, transbordando de alegria. Logo, os dois foram ter com seus pais, Salomé e Zebedeu. Salomé, lógico, como mãe, como nós mães, sabemos que é muito difícil você entregar dois filhos. Então, ela teve uma certa dificuldade. Mas ela também acreditava muito em Jesus. Ela confiava em Jesus. Ela acreditava que Jesus, de fato, era o Messias, né? Que Jesus, de fato, tinha muito a trazer para a gente. E ela fez um pedido a Jesus. Ela disse a Jesus, Mestre, eu só te faço um pedido. Quando você conquistar o seu reino, será que você pode colocar os meus filhos, um do seu lado direito e o outro do lado esquerdo? Ou seja, ela pediu a Jesus que os dois fossem conhecidos, né? Entre elas, como nobres. E Jesus, com toda a sua bondade, com todo o seu carinho, sorriu e respondeu a Salomé. Salomé, primeiro de tudo, precisamos saber se eles quererão tomar o meu cálice. Então, Salomé, imaginou, percebeu que ela não conseguiria ter essa resposta. Então, ela passou, foi falar com Zebedeu. E Zebedeu também foi estar com Jesus, né? Ele na casa de Simão. E Jesus, claro, também conseguiu convencer Zebedeu para que eles deixassem os seus dois filhos seguir o caminho deles com Jesus. Zebedeu, então, e pregou e assim foi tanto João quanto Tiago começaram a seguir Jesus. E Jesus, então, a partir daí, gente, ele era muito próximo, Jesus. João era muito próximo de Jesus. Ele estava, todas as passagens de Jesus, tudo que Jesus participava, ele contava presente. E dizem, né, contam-se, que na Santa Ceia, é João que estava ao lado de Jesus. E que ele deitou sua cabeça nos seus ombros e disse, Jesus, quem é o traidor? E também, na hora do Calvário, na hora que ele foi preso, João estava próximo dele. E João também esteve com ele no momento da sua crucificação, nos pés da cruz. E, em meio a algumas mulheres compadecidas, que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que lhe alguém posaram as mãos de Lélia sobre os ombros. Gente, essa parte eu vou ler, porque é uma das partes, assim, que... que eu mais gostei, assim, né? que eu achei mais marcante da passagem de João, que é quando ele tá com Maria aos pés da cruz. Então, eu prefiro ler, porque a gente não perder nada, tá bom, gente? Então, essa parte eu vou ler. Então, é, Maria reparou que alguém lhe pousaram as mãos de Lélia sobre os ombros. Deparou-se a figura de João, que, vencendo a pulsilaminidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se aquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo, querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gestos súbice, buscaram ansiosamente, a luz daqueles olhos misericordiosos, no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino suplicado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em frente ao extremo desalento. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com o significativo movimento dos olhos vigilantes. Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo de modo especial, como leva a seno ao pósforo, diz, Filho, eis aí tua mão. Então, gente, olha só, eu acho essa passagem maravilhosa. Por quê? Porque, olha como que Jesus passou a confiar em João. João e Tiago, infelizmente, gente, eu vou ter que falar um pouquinho do Tiago, tá? Não tem jeito, porque, e desculpe quem vai falar do Tiago, porque como eles eram eles vão, são muito... Falta muito, falta muito. Aquela gente já esqueceu, né? É. Eles... Eles tiveram, gente, o apelido de Boanerges, que significava Filho do Trovão. É, mas por que que eles tiveram esse apelido? Conta-se que em uma das passagens de Jesus, ele estava pelo território montueiros de Samaria, e nessa passagem, eles estavam muito cansados, e resolveram parar por ali, para descansar. E o que que acontece? Só que os samaritanos não queriam que eles ficassem ali, junto deles. Por quê? Porque eles eram judeus. E os judeus, naquela época, não combinavam com os samaritanos. Só que isso, para Jesus, era irrelevante. Jesus combinava com todos. E, ao ver de Jesus, ele achava que também os apóstolos deveriam pensar assim. Só que não. Só que João e Tiago, né? Embora eram jovens, normais, né? Da época, eles tinham vontade muito grande de proteger Jesus, de cuidar de Jesus. Aí, nesse momento, eles falam com Jesus. É, mestre, você quer que eu peça que desça fogo do céu? Para matar essas pessoas? E Jesus, com todo aquele jeito suave, né, gente, de falar, disse, vocês não deveriam pensar assim. Vocês não deveriam falar dessa forma. Vocês ainda precisam aprender muito da misericórdia divina. Então, a partir desse momento, cada passagem, tudo que teve, Jesus, é, João foi cada vez aprendendo mais com Jesus, né? Aprendendo o seu amor, aprendendo a sua caridade. E, assim, para a frente, foi seguindo sempre muito próximo de Jesus. E João entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que, no santuário de cada oração, deveria existir a mais abundância cota de amor, não só para o circo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que, no tempo de cada habitação, permaneceria a fraternidade real para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade pautificante. Ou seja, gente, João, ele percebeu, né, aliás, ele aprendeu que o egoísmo não poderia fazer parte dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque Jesus, né, ele sempre mostrou para a gente um dos seus maiores ensinamentos é que a gente se deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, João viu que aquilo não poderia fazer parte do reino de Jesus, não poderia fazer parte dos ensinamentos de Jesus. Então, ele percebeu que, além de tudo, a gente não poderia trazer isso só para o nosso circo familiar. ou seja, não bastava eu ser boa, eu ser caridosa, eu ser paternal com a minha família. Não, eu precisava levar isso muito além. Eu precisava levar isso para fora, né, para todos os necessitários, para todos que precisassem ouvir. E assim foi, foi que João foi pregando cada vez mais os ensinamentos de Jesus. só um pouquinho, tá, gente? Vou tentar uma coletiva. Não esqueço. E agora, gente, eu faço uma pergunta para vocês, eu já até me fiz essa pergunta também. Será que nós, com todos os ensinamentos que a gente teve, né, que a gente está tendo de Jesus, nós vamos assim, a gente está sempre aqui na segunda-feira, a gente escuta as palestras, né, a gente participa da cantina, do passe, né, muitas das pessoas participam das legões mediúnicas. Será que a gente está aprendendo? Será que a gente está fazendo isso para a gente? Será que a gente está fazendo como o João fez? sabe que ele trouxe os ensinamentos para ele de fato e passou para todo mundo? Ou seja, ele de fato aprendeu com Jesus. Será que a gente também consegue? É fácil? Não. Está claro que não é fácil. E alguns podem falar assim, ah, não, ele tinha, ele tinha Jesus ali do lado dele, Jesus estava do lado dele o tempo todo. Está certo. Como ele, como todos os apóstolos, Jesus estava do lado dele sim, né, fisicamente, estava do lado dele. E realmente, deve ser uma maravilha você sentir a presença física de Jesus. Mas, Jesus, gente, está aqui. Ele não deixa de estar perto da gente. Jesus, ele não está aqui fisicamente, mas ele está do nosso lado o tempo todo. Sabe, será que a gente também não pode conversar com Jesus, escutar a voz de Jesus, sabe, seus ensinamentos, sabe, e às vezes até escrever para Jesus. Sabe, João deixou de ser, que eu disse para vocês, o filho do trovão para passar a ser o apóstolo do amor. e Jesus reconheceu a sua mudança, tanto é que ele confiou a mãe dele a Jesus, a João. Ele sabia que Maria ia cuidar de João também, que ali os dois, um precisava do outro. E vocês imaginam também como João também não aprendeu com Maria. João aprendeu muito com Maria. conta-se que João, ele teve depois do desencarno de Jesus, João teve o seu processo de seguir o caminho e Maria foi ter com os familiares. Mas logo depois, quando em Éfeso Jesus ganhou uma casa, Jesus João ganhou uma casa de um dos membros da família real, deu a João, que gostava muito de João, deu a João uma casinha no alto de uma colina. diz que a casinha era lindinha, embora fosse simples, a casinha tinha vista para o mar, vista para a natureza. E ali, João e Maria recebiam as pessoas, ajudavam as pessoas. E João se dividia entre a casa e as ruas aonde ele seguia pregando os ensinamentos de Jesus. Até que João até que Maria houve desencarno de Maria. E João, depois disso, diz que ele passou a ser o andarismo de Jesus. Ou seja, ele andou de cidades e cidades pregando o seu ensinamento. Então, gente, eu acho que a gente tem que realmente nos perguntar se de fato a gente está trazendo isso para a gente, esses ensinamentos, os que a gente escuta aqui, se a gente está colocando em prática. Eu, lendo sobre João, sabe, isso me tocou muito. Como, de fato, entrou nele os ensinamentos de Jesus. E nós temos os ensinamentos de Jesus, gente, todos. Então, assim, é mais, às vezes, a gente acha que é mais difícil, não, às vezes, é até mais fácil. E João sofreu muito, muito, passando os ensinamentos de Jesus, porque na época, gente, não era muito bem aceito, não. Então, você imagina assim, vocês imaginam quanto ele sofreu, mas, mesmo assim, ele seguiu firme no propósito. Ele, né, disse que ia ser o apóstolo de Jesus e ele foi, de fato, o apóstolo de Jesus, seguiu Jesus e aprendeu. Então, eu assisti no outro dia um pedaço da palestra de, do Arobo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que no final do ano a gente escreve cartinhas. Às vezes a gente escreve Papai Noel, né, gente? Cartinha, Papai Noel, hoje em dia não tem isso mais, a criança tem muito isso. Chega no início do ano a gente escreve traça lá, não é o nosso caderninho meta? Se a gente não traça meta do nosso caderninho, eu quero que aconteça isso, 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 isso. A gente não faz isso? Se a gente tentasse escrever uma carta para Jesus, será que ele ia escutar? Por que não? Por que não conversar com Jesus? Por que não pedir a Jesus? E nessa mesma palestra, Jesus conta uma história do Chico, que Haroldo conta uma história de Chico dizendo que Chico, numa determinada data, precisava de um remédio e ele pediu para todo mundo, ele pediu para o pessoal de São Paulo, ele pediu para o pessoal de Minas, ele pediu para todo mundo, ele não sabia mais para que ele pedia esse remédio e ninguém conseguiu o remédio para o Chico. Aí o Chico falou, falou assim, então, aí ele falou assim, pois que deu uma cartinha para Jesus, quem sabe Jesus vai escutar? mas mesmo daquele jeito dele, ele escreveu, ele escreveu, Jesus, eu preciso muito desse remédio, será que seria possível você mandar esse remédio para mim? E foi escrevendo, e deixou, eu te agradeço, se você achar que eu mereço, e foi, e esqueceu da carta, deixou a cartinha, mas esqueceu. E um belo dia chega uma caixa na casa de Chico, e essa caixa só tinha o destinatário, mas não tinha o remédio. E o Chico ficou doido, o Chico falou assim, meu Deus do céu, gente, eu pedi tanta, tanta gente, agora como é que eu vou saber quem eu vou agradecer? E ele ficou doido. Aí entra, e manda um assalto, né, e fala com o Chico, Chico, que desespero é esse Chico? Aí o Chico fala, mano, pelo amor de Deus, eu preciso me ajuda, eu preciso saber quem me mandou esse remédio, eu quero tanto agradecer, eu preciso tanto desse remédio, eu precisava tanto. Aí o Chico fala, aí o Emmanuel fala, pensa, Chico, para quem você pediu, aí eu pedi para tanta gente, mas pensa, Chico, assim, por último, quem você pediu? Ah, eu pedi para Jesus. Aí o Emmanuel falou assim, então, Chico, ele se escutou, e Chico ficou assim, parado, pensando, meu Deus, será que isso é possível? Né? Então, gente, Jesus já viu que ele merece e o remédio mandou para ele. Agora, tá certo, tá, Jumar, você também quer comparar com o Chico? Não, não estou falando isso, mas estou falando assim, gente, se Jesus já sabe que a gente merece e se a gente fizer por onde e se aquilo vai nos ajudar, ele pode sim nos dar sim, gente, por que não? Pensa. Né? Eu acho assim que a gente tem que ter essa fé. Até por intermédio de outros, né? Com certeza. Claro, a gente sabe. E isso, a gente sabe que isso é possível. Né? A gente sabe se a gente for merecedor, se aquilo realmente for nos ajudar, vai chegar até a gente. Agora, outro dia, o filho e meu marido, todos conhecem, estavam conversando com o Lindinho, o Lindinho, estavam conversando com o Gabriel, meu filho, e ele falou uma frase para o Gabriel, ele está até assustado que está pensando que eu vou falar. Ele falou uma frase para o Gabriel, essa frase é de Thomas Edison, e eu achei muito bacana. Embora eu já tivesse escutado essa frase, mas quando a gente, às vezes, dependendo da idade que a gente está, a gente escuta certas frases, a gente não entende nada, né gente? Vamos falar a verdade. A gente lê, a gente escuta, a gente lê, mas não entende muita coisa. E ele falou para o Gabriel, que essa frase fala o seguinte, que a generidade ou o talento, ele fala tanto de generidade quanto o talento, é 1% inspiração e 99% transpiração. É Thomas Edison, eu procurei, tá? Quase que eu falo errado também, vou ir para você e eu vou tomar errado. Pode pesquisar, é Thomas Edison. Eu sabia que ele ia falar que era Einstein, porque ele falou que era Einstein, então eu fiz Einstein, aí eu procurava Thomas Edison. Mas, eu gosto de resolver isso. Ou seja, gente, não adianta eu escrever uma cartinha para Jesus, ou eu vim aqui para uma arengélica, ou eu vim aqui para um piaçô, para quem quer que seja. Se eu ficar sentadinho na cadeirinha esperando, cheio de palpite de Jesus, então vamos sim, ele vai me dar. Vai não, gente? Não vai não? Você tem que ter um esforço. A gente precisa se esforçar. A gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer. Não é paradinho que eu vou conseguir nada. A gente sabe que não. Mas isso é bom. Vocês concordam que é bom? Porque a gente sabe que se a gente se esforçar, a gente tem grande chance de conseguir, gente. Então vamos tentar. Não é? Vamos correr atrás. Vamos nos esforçar. O que que ele sabe? Chega o Flambone, a gente pede uma cartinha para Jesus, ele acaba escutando a gente e mandando para a gente, né? Eu acho que a gente precisa. A gente precisa realmente ter fé, né? que a gente consegue. A gente consegue. Com certeza. E eu já até comentei já da... Não acho que não. Essa parte eu comentei ainda de Éfeso que Jesus foi ter com... Que João foi ter com Maria e levou lá para Éfeso. e a casinha dele depois foi até chamada de Casa da Santíssima por causa de Maria, né? Vocês imaginem como deve ter sido maravilhoso poder ir lá ser atendido por Maria. E depois disso, igual eu falei com vocês, ele passou a ser um andarilho e nas suas pregações, um dia ele foi preso e ele foi exilado por uma ilha que chama Ilha de Pátios. E nessa ilha eram exilados todos os criminosos, gente. Todos os criminosos iam para essa ilha. E eles ficavam... Trabalhavam nessa ilha, eles contam, né? Que eles trabalhavam nessa ilha até morrer. Era triste, era uma ilha pequena, mas as pessoas sofriam muito. Só eram levados alimentos para essas pessoas quando navios tinham que ir lá buscar ou levar algo. senão eles tinham muita dificuldade, até necessidade de comida. E João ficou ali junto com esses criminosos e junto com os soldados. E dizem que João acabou aprendendo mais ainda nessa ilha, com esses criminosos. E também dizem que ele acabou aprendendo também a linguagem da natureza. que ele conversava com os animais e que nisso tudo, com todo esse processo de João e como ele aprendeu muito com Jesus, ele devia ter uma bondade, uma caridade, uma coisa muito boa de ficar próximo dele. E os soldados, assim, se encantaram com o João. E começaram a chamar João de pai João. De todo o carinho que eles tinham que João tinha passado para eles. E conta-se também que antes dele ser exilado, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu li muitas das coisas, eu assisti várias paletas espíritas e muitas das coisas que eu estou falando para vocês é de um livro do livro de Maramês, que ele fez sobre João. E conta-se também que antes dele ser exilado, ele foi condenado à morte. E, o que acontece? Nesse tempo, todos que eram condenados à morte eram mortos muito poés. Então, ele foi condenado a queimar num cadeirão de azeite fervendo. E foi muito difícil para todos os soldados, para os soldados levar ele até esse caldeirão. E dizem que ele, antes de chegar para o próximo do cadeirão, ele pediu os soldados para esperar um pouco que ele precisava fazer uma prece. E, ali foi. E ele fez uma prece e depois eles julgaram João no cadeirão de azeite. E, depois de uma semana, isso João já era idoso, depois de uma semana eles foram tirar o que restou de João, na realidade, muito não não soubera nada, mesmo. Só que, para surpresa de todos, João saiu do lixo, desse caldeirão. E todos ficaram surpreendidos, logicamente, né? E a gente também, né, gente? Porque vão combinar humanamente, isso é impossível. Então, todos fizeram essa pergunta depois. E, logo depois, de um tempo, veio uma mensagem dizendo que, quando João fez essa prece, ele foi coberto por uma roupa fluídica. Ou seja, é como se fossem essas roupas que a gente coloca em astronauta, em nadador. Então, por isso que ele não foi queimado no caldeirão. Então, gente, a gente sabe todo o merecimento que ele teve, né? Por tudo que ele ensinou de Jesus. E que também, ele não precisava ir, Ainda tinha mandou algumas coisas para resolver aqui. Então, não deixaram ele ir. Então, ensinaram ele, porque falaram assim, vai morrer, esse homem vai morrer mesmo, matar, vai ter jeito. Aí, colocaram ele nessa ilha. E foi assim. E ele, de qualquer forma, conseguiu aprender ainda mais, né, o amor, a peridade, a bondade, participando juntamente com esses, com esses criminosos. E logo depois, quando assim, logo depois do reinado, que era na época quando ele foi exilado, era Domiciano, que era o imperador. Logo depois, quando ele saiu, né, do império, que, se eu não me engano, quem assumiu foi Nerva, chamaram o João de volta, mandaram uma carta aos soldados, chamando o João de volta. Só que, com tudo isso, os soldados já tinham muito carinho por João. E os soldados ficaram com medo de deixar João voltar e de ser uma cilada pra João. E eles trocaram a sopa de João, pediam João pra cortar cabelo, né, e falaram pra João e pra Éfson não voltar pra Roma, que poderia dar problema novamente pra João. E assim, João seguiu. E nisso, eles seguiam o seu caminho novamente e foi pra Éfson, que era uma cidade que eles acolhiam muito bem ainda, né, acolhiam bem os segmentos dos segmentos de Jesus, os ensinos de Jesus. E ele foi, ele ainda teve, né, falou muito, ainda participou muito, ainda trouxe muitas mensagens de Jesus. e eu quero trazer pra vocês também, gente, uma das passagens de João, que foi até nessa ilha, que, que vem mostrar como João de fato mudou, né, como que João aprendeu com Jesus. e eu vou ler, porque o que que acontece? A letra não é tão grande e eu não sei se as pessoas de trás vão conseguir ler. Então, na hora que tiver passando o vídeo, as frases eu vou ler, tá? Pra ficar melhor pras pessoas entenderem. João foi o último apóstolo em Jesus Cristo. Foi aprisionado na vida de Pátios, em um lugar onde os prisioneiros eram levados e obrigados a trabalhar até a morte. Que foi o que eu falei com vocês. João foi o apóstolo de Jesus Cristo que mais falava sobre o amor. João tinha desenvolvido os frutos do dom do Espírito Santo em um grau muito maior escrevendo o seu Evangelho e suas cartas. O Espírito Santo é dom que é dado por Deus para todos que acreditam em Jesus Cristo. O Espírito Santo é o dom que faz com que todo ser humano seja restaurado à semelhança de Deus. isso tudo já é na ilha, tá, gente? Não é que ele fez, não é que ele fez, não é? Jesus nos salvou e trouxe a ti seu último apóstolo aqui em vestibular. Eu estou aqui. Não é que ele é, não é que ele é, não é que ele é, não é que ele é. Vamos, isso é o suficiente para você. E consideres isso, presidente, pelo povo que tem escrito na mina? Não é que ele é, não é que ele é. Não é que ele é que ele simples e ele é nascendo e ele é o máximo queira e ele é Olha que bacana Como as pessoas levantam, né gente Do ato dele No ser humano é feito A imagem e a semelhança de Deus Semelhança significa caráter O aquele que acreditar terá a vida eterna Deus era amor E quem sobreviver e viver em amor Viverá em Deus e Deus lhe Se alimentarmos a dor e sofrermos com fé e amor Encontraria uma verdadeira alegria no Senhor Seguai os mandamentos, amai-os aos outros E tornai o mundo belo Buscar-me eis e achareis Quando me buscar de todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor Isso gente é que eu trouxe É praticamente um resumo de tudo que eu falei com vocês, né De como realmente João aprendeu E como ele de fato colocou em prática Os ensinamentos que Jesus passou para ele Que João, que foi considerado apóstolo do amor Era o que mais ele tinha a dar para as pessoas Era o amor E dava o amor com muita facilidade E ele realmente seguiu a risca O maior ensinamento de Jesus Que é amar aos outros, né Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo Então a gente tem que acreditar Que o amor realmente é um sentimento belo, né Maior Que o amor move muita coisa Que se realmente amarmos quem está do nosso lado É A gente vai conseguir muita coisa Né, a gente consegue Às vezes até curas Concordam? Com o amor Lógico gente Que tudo é de merecimento de cada um Mas com o amor ajuda, ajuda Ajuda muito Muito Então vamos deixar florescer o amor em nós É tão bom amar E é dando amor Que a gente recebe amor Não é assim? A gente precisa dar para a gente receber Porque é tão bom Agora Eu falo para vocês E eu acredito que vocês também saíram disso Que é muito, muito bom dar amor, gente É muito bom você Ir fazer um trabalho social Ou você Dar uma mão amiga para um amigo Não é? Quantos necessitados que passam por nós, gente? Quantas pessoas que precisam só de um carinho Só realmente de uma mão E não custa nada para a gente Não custa Então vamos aprender com o João Né? Que aprendeu como Jesus Vamos a Tentar nos tornar pessoas melhores Trazer isso tudo para o nosso dia E colocar em prática Que é muito bonitinho aqui, ó O papel Colocar em prática É um pouco mais difícil Mas não é impossível Não é impossível Então, gente Vamos tentar Né? Que a gente consegue Tá bom? E assim Eu trouxe agora Quer dizer Logo depois O João se encarnou E a gente se encarnou Próximo de De cem anos Ele foi O apóstolo mais novo de Jesus E foi o último que desencarnou E Ele Depois disso tudo Passado Depois disso tudo E depois do desencarno dele Conta-se Que Jesus Que ele Encarnou Em Francisco de Assis Que Francisco de Assis Foi a reencarnação de João Foi uma reencarnação de João E a gente sabe Que Francisco de Assis Ele Tinha, né? Os pais dele Tinha Tinha Condições Financeiramente Eles eram Né? Estiam o dinheiro E Francisco de Assis Quando novo Ele Não era brinquedo Não era fácil Pelo que eu li Ele era Bem danadinho Mas logo depois Diz que Né? Ao entrar numa igreja Ele recebeu Um chamado De Jesus E a partir Então Ele mudou Sua vida Ele Dali pra frente Ele começou A se tornar Uma pessoa Melhor Uma pessoa No qual Ele ajudava muito Diz que ele era Protetor dos animais E Não foi à toa Que quando ele era João Ele perdeu A língua dos animais A linguagem dos animais Quer dizer Isso Ele já Trouxe com ele Né? Então isso também Ajudou muito Então Quer dizer Ele não era fácil E melhorou Então Eu me ajudei Pra melhorar também Mas Pra terminar Eu trouxe Uma Uma música Né? Uma prece De Francisco de Assis Que eu acho Que resume muito bem Tudo isso Que a gente falou Essa noite Que resume muito bem Tudo que Jesus Nos ensinou E tudo que João passou E Eu acho que É uma prece linda E A gente precisa ouvir E a gente precisa cantar Quem souber cantar Pode cantar Tá gente? Sou muito boa em cantar não Não vou cantar não Mas Mas Quem souber É um pouco diferente É porque eu gostei muito Né? Dessa forma Né? Do jeito que Porque é uma menina cantando E eu achei que foi muito bacana A forma que ela cantou Tá? Então eu trouxe Pra gente Terminar Deixa eu ver se eu passei Isso aqui Gente Né? Eu gosto Ah, agora passei Ah, já sei O obsessor O obsessor O obsessor Socorro 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 Peraí Deixa eu tentar de novo Vai aqui Ah, foi Agora não sei se eu tirei Da apresentação Tá Tá É bom assim? Só Senhor, faz de mim o instrumento da nossa voz. Senhor, faz de mim o instrumento da nossa voz. Senhor, faz de mim o instrumento da nossa voz. Permitir que eu não procure Eu não ser consolado Quanto consolar Compreendido Quanto compreender Amado Quanto amar O que é tanto Que recebemos Sempre o outro é que somos Perdoados E morrendo É que nascemos Minha vida eterna 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 Tá bom? Boa noite.